Pessoal, hoje eu convido vocês a conhecerem o meu canal e a minha melhor amiga Confiram o trailer agora Gostaram do trailer? Eu espero que sim Foi com muito amor e carinho Espera aí, tem vídeo novo toda segunda, terça e quinta Ah, esquece de colocar no trailer Também tem reviews, você pode colocar no direito e tutoriais Beijo